Oi pessoal, boa noite, tudo bom? Eu estou aqui me preparando para a live, mas eu tive que parar para falar com vocês. Deixão Watson acertou com o Cleveland Browns, é isso mesmo. O Adam Schefter, que é o insider da NFL, acabou de confirmar a troca para o Cleveland Browns. Para quem não sabia, o Deixão Watson tinha uma cláusula de não aceitar a troca, ou seja, ele tinha que abrir mão da troca. O Cleveland Browns tinha dado a notícia oficial de que não iria trocar pelo Deixão Watson. E fez com que o Baker Mayfield ficasse mais trocadinho. O Baker Mayfield, que era o QB titular até o ano passado, estava insatisfeito. E ficou chateado por conta disso, ah, porque estão querendo me deixar o Watson, estão querendo me trocar, então, poxa, me tirem desse negócio aí, que eu quero sair, então, quem quer ser trocado sou eu. Foi o que ele falou. Já haviam rumores, desde o ano passado, que o dono do Cleveland Browns e o pessoal da direção não estavam satisfeitos com o comportamento do Baker. O que significa? Significa que o Baker, ele tinha um comportamento um pouco imaturo. Inclusive, um dos termos que ele utilizava, que ele adquiriu um adulto no lugar de QB. Pois bem, foi trocado, Deixão Watson está ali. Não temos notícias ainda se o Baker está envolvido. Foram três piques de primeira rodada, três, um, dois, três, mais um pique de terceira rodada e um de quinta rodada condicional. Isso é o que surgiu agora, segundo o próprio Adam Schetter, tem várias coisas que estão surgindo. O fato é que a troca é para o Cleveland Browns, a troca é para o Cleveland Browns e tem três piques de primeira rodada. Os demais detalhes estão sendo feitos. A outra coisa que chama muita atenção é que ele vai receber 230 milhões de dólares completamente garantidos. e passa a ser, se isso se confirmar, passa a ser o maior salário da NFL, passando, inclusive, o Aaron Rodgers, que a gente vai fazer um vídeo daqui a pouco por conta da troca do Devante Adams. Tem uns dados bastante interessantes para vocês aí. Fiquem na guarda, pessoal, para quem ficou até o final, se inscreva, dá um like no vídeo, tá bom? Se inscreva no canal. Hoje deve sair, hoje eu não sei, mas eu vou tentar ver se sai agora, eu quero fazer uma certa edição. sobre a questão do Devante Adams. Tem umas estatísticas interessantes, viu? Talvez não tenha sido tão ruim assim como a gente acha que o Aaron Rodgers. Falou, gente. Obrigado aí e até a próxima. Se inscreva.